Vem pra cá, Thiago! Fala, galera. Tudo bom? Então, o Igor me deu um desafio de falar um pouquinho sobre como a Growth Machine trabalha vendas, de que maneira a gente usou uma estratégia híbrida, onde a gente coloca conteúdo e processo de geração de demanda pra conseguir hackear um processo de vendas. Hackear nada mais é do que a gente achar um caminho mais rápido, onde eu consigo trazer mais resultado com menos esforço. Ser demitido é um negócio que não é muito legal. Na maioria das vezes você não gosta, principalmente porque acontece isso contigo. E eu tinha que achar um caminho do que eu ia fazer, agora que eu estava desempregado e sem dinheiro. Duas opções. Eu poderia empreender ou voltar para o mercado. Um dos grandes problemas que eu tenho quando eu faço parte de uma corporação é que as minhas ideias não são muito convencionais. Na maioria das vezes os meus sócios me chamam de maluco o tempo todo. Eu gastava 70% do meu tempo explicando para as pessoas o que eu ia fazer e 30% executando. E eu tenho um grande mentor, que é um investidor aqui de São Paulo, e ele falava assim, Tiago, a gente ainda não descobriu o que é o Tiago sem uma bola de ferro no pé. Porque todas as operações que você montou, você sempre tinha um esforço muito grande de vender aquilo que você ia fazer e depois o esforço de executar. Bom, o que acontece com um departamento comercial convencional? Normalmente é um departamento caro, bons vendedores, principalmente para quem vende conhecimento. é difícil de encontrar e você gasta muito dinheiro até esse cara começar a dar dinheiro. Na maioria das vezes ele é ineficiente. Foram muitas empresas que eu ajudei, que dobravam o número de vendedores e não conseguiam dobrar faturamento. Eles percebiam que dobrar custo é muito mais fácil do que dobrar faturamento. Tem um retorno lento e 80% das vendas normalmente são feitas por fundadores. Quem que está aqui, que hoje dentro da sua empresa, o fundador ainda é o principal vendedor, levanta a mão. Então, isso é um grande desafio que nós temos. Quando a gente olha especificamente para a consultoria, a gente tem alguns outros problemas maiores. Primeiro, grande dependência de indicações. Quem aqui depende de indicações hoje? Bastante gente. Não sabe exatamente como chegar na frente do cliente. Quando a gente é mais técnico, a gente tende a ser menos extrovertido. A gente tem um pouco mais de vergonha. Fazer um cold call, pegar um telefone, normalmente é algo que não está na rotina do fundador. Quebrar o gelo. O que o cara vai me falar na outra ponta? E cresce apenas quando as coisas vão bem. Quando você não domina o teu processo de aquisição, você está dependente de algo externo para conseguir crescer. Se a economia vai bem, se te indicam, se tudo acontece perfeitamente, a tua empresa vai bem. Quando isso para de acontecer, os problemas começam a surgir. E, na maioria das vezes, a gente tem que diminuir a nossa estrutura. Dentro desse processo, todo mundo fala que eu sou meio maluco. Que eu sou um pouquinho ambicioso. E uma das minhas metas, ainda é, não cheguei nisso, mas é que a Growth Machine seja vista como uma empresa tão relevante quanto uma Big Four. Só que eu sabia que isso levaria muito tempo. E aí, dentro desse trabalho, o meu grande desafio é conseguir achar um caminho não convencional. Como que eu consigo vender mais, escalar mais, sem ter dinheiro, com baixa capacidade de investimento e pouco tempo? A gente usou um conceito chamado Growth Hacking, que está ficando cada vez na moda. Eu tenho um amigo que fala que isso é uma maneira bonita de chamar marketing. Mas nada mais é do que a gente estudar como a gente consegue achar alavancas de crescimento. E era exatamente isso que eu estava buscando. Eu precisava achar uma alavanca. De que forma eu estruturo a minha estratégia que me permita crescer na velocidade que eu preciso, sem eu voltar para o mercado? Quando a gente olha para marketing convencional, normalmente a gente está muito mais focado nessas duas etapas de cima. Que, basicamente, durante a aquisição, o meu objetivo é fazer o máximo de pessoas descobrirem que eu existo. E quando a gente fala de ativação, é eu começar algum tipo de relacionamento. Mas o jogo realmente acontece nos pontos de baixo. Retenção, que é o momento que eu faço com que aquela pessoa retorne. Receita, quando ele vira dinheiro dentro do caixa. E recomendação, quando eu faço o melhor marketing que existe, que é o boca a boca, funcione no piloto automático. e como a gente vê que eu faço com a grande situação, que é o melhor marketing que existe,